Olá, seja bem-vindo a mais um Momento do Canal do Sommelier. Hoje eu vou falar da região do Vale do Uco, na Mendoza, Argentina. A região do Vale do Uco foi descoberta recentemente pelos viticultores de vinho, né? Era uma região que era muito procurada por plantações de frutas, maçã, pera... E desde a década de 90, muitos produtores foram para essa região, que é uma região que tem uma altitude entre 800 e 1.700 metros de altitude. E também é um clima mais frio, né? Fica na beira da cordilheira, já quase em divisa com o Chile. O produtor que a gente trouxe de destaque de lá é o Alta Iari, né? O Alta Iari tem essas três linhas de vinho. A linha State, que é a linha de entrada, né? Fica na região de Guatari. E a linha Reserva, que são os vinhos mais robustos, com mais complexidade de fruta. E também mineralidade. E por último, a linha Gran Reserva do Alta Iari, né? Hoje a gente vai degustar um Torrontês, que geralmente você conhece Torrontês da região de Salta. E essa região tem despontado com os bons Torrontês, que a gente vai degustar aqui agora. Esse é o Gran Torrontês, do Vale Guatari, né? No Vale do Uco. É um Torrontês muito frutado, notas de pera, de frutas brancas, flores. Ele chega a ser um buquê de flores, né? A origem da Torrontês também, muitos se discutem se é espanhola ou se é argentina. As últimas pesquisas mostram que ela é de origem argentina. Foi um cruzamento da crioula tica com a moscatel de alanxedria. Então, pra mim, é uma uva típica da Argentina. Assim como o Malbec tem a fama lá, como uva tinta, eu acho que o grande vinho branco da Argentina é o Torrontês. Saúde a todos e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.